Oito gols na temporada, oito assistências, o esporte, apostem, Luciano Juba, ídolo dos rubro-negros, ídolo de Pedrinho. O Pedrinho ficou pronto como se fosse entrar em campo pelo esporte, mas o nervosismo e a ansiedade do menino tinham outro motivo. Da outra vez que ele foi conhecer o Juba, ele também ficou assim, né? Ficou, ele ficou ansioso, nervoso e começou a vomitar lá. O Pedrinho já entrou em campo com o Juba. Foi há quase dois meses, na vitória do esporte sobre o ABC pela Copa do Nordeste. O que você falou com o Juba quando você viu ele? Eu falei que eu quero a camisa dele autografada. E ele te deu a camisa autografada? Ainda não. É porque ele prometeu que ia dar pra outra pessoa. Ah, ele já tinha prometido a camisa pra outra pessoa. Foi. Aí ele pegou a outra camisa e vai me dar hoje. Então tá bom. Você tá ansioso pra receber? Sim. Ansiedade e emoção que tomaram conta de toda a família. Porque é um sonho dele, é meu sonho também ver ele realizando. Então pra mim é muito gratificante. Pela história dele, pelo que ele já passou. O Pedrinho foi adotado com meses de vida. Pela Cléssia, que é a ex-jogadora do Santa Cruz. E pela Fabiola, ex-goleira do esporte. Até o ano passado eu tinha essa vontade de continuar a carreira no futebol. Só que depois, todo mundo falando, não, o Pedro tem futuro, invista nele. Eu deixei tudo de lado, trabalho tudo pra investir nele. E agora, minha segunda casa é o esporte. De segunda a sexta eu tô lá. O menino faz sucesso nas redes sociais. Divulga seus treinos, desafios. Tem mais de 23 mil seguidores. Por que você gosta do Juba? Porque ele chuta igual a mim. Igualzinho? Sim. E você faz gol igual o Juba ou o Juba faz gol igual a você? O Juba faz igual o meu. Ah, entendi. Mas você chuta melhor que o Juba? Uhum. Melhor? Sim. O Pedrinho começou no esporte pelo futsal. Depois foi pro futset. Agora tá na transição pro futebol de campo. E apesar de ter só 5 anos de idade, já tem talento pro time subset do Leão. Com garotos mais velhos do que ele. Aqui é o Pedrinho. É assim que você gostou. Curte com o partido com o mesmo. Papo! Ele nos despertou muito a maneira da agilidade dele, da flexibilidade, do passe dele, do despertar, da percepção de jogo dele. Quem sabendo que já surgiu até um convite pra ele ir pro Santa Cruz, vocês não deixaram. É isso. Que o Pedrinho jamais, eu creio, que ele não vai fazer essa desfeita conosco, né? Honrando a camisa do Leão do Nordeste, o maior do Nordeste. Eu creio que o lugar dele é aqui. Depois de toda a ansiedade, o Pedrinho foi pro centro de treinamentos. Eu vou treinar aqui. Treinar aqui ainda pode levar alguns anos. Mas o reencontro do Pedrinho com o Juba, devia enfim a realização do sonho. Um abraço pra ter o gol pro sonho. Mas é claro que o pequeno atacante não ficou satisfeito só com a camisa autografada, né? Você quer que ele faça quantos gols no clássico? Dois? Vai ser difícil, mas a gente tenta. Pedrinho pediu e mostrou como é possível fazer. Eu fico muito feliz, né? Sempre sonhei assim, de ser jogador do esporte também, quando era criança. E hoje, graças a Deus, tô realizando esse sonho. E tendo o carinho de outras crianças assim, que estão se espelhando em mim. Não tendo o sonho de jogar com a camisa do esporte também. Isso pra mim é muito gratificante. É muito gratificante. É muito gratificante.